Não é fascismo cuspir na cara dos outros? Você vai cuspir em mim agora? Não vou cuspir você não, só quero cuspir pra você. Ah, então tá bom. Que bom. Não quero cuspir, mas assim, baixa aqui, porque você não tem autorização pra ele. Você vai me agredir? Não vou me agredir. Isso é normal, eu tô acostumado a dizer. Não, não, não vou me agredir. Isso aí. Exatamente. Você pode ser possivelado? Não, deixa eu te dizer uma coisa. Não, ele vai não estar aqui. Não é assim, você vai ficar? Você vai ficar, não vai embora não. Chamou o Bolsonaro, chamou o Bolsonaro. Não, ah, é pra chamar? Ele veio pra cá me filmar sem minha autorização, você não vai fazer isso. Você não tem autorização pra isso. Entendeu? Você não tá me agredindo. Não tô lhe agredindo, não tô lhe agredindo. Você tá me filmando sem autorização, você quer ir embora por quê? Não, por que você me filmou sem autorização? Eu não fiz nada. Você me filmou sem autorização. Não, não tem não, você vai apagar. Não, não tem não. Você não tem direito pra me filmar sem autorização, você vai apagar agora. Deixa eu chamar, deixa eu chamar. Não, não.